To the past, and maybe keep two or three Capítulo 1 Esta é a história por trás de uma das maiores caçadas humanas da história. Talvez tenham lido ou antes tenham permitido que lessem numa pequena notícia enterrada lá nas últimas páginas. Contudo, o que aconteceu naquela cidade entre 16 e 28 de maio deste ano foi tão incrível que até hoje tem sido omitidos fatos em um esforço maciço para salvar certas carreiras políticas do desastre e certas autoridades policiais de um vexame. Esta será a última vez que comento esses acontecimentos com alguém. Portanto, quando terminar essa narrativa bizarra, julguem vocês mesmos a sua credibilidade. E tentem então dizer a vocês mesmos, onde quer que estejam, não podia ter acontecido aqui. Domingo 16 de maio. Mais ou menos às 12h30 da manhã, Charo Hughes parava no cruzamento das ruas Segunda e Freeman, esperando que uma amiga lhe desse carona para casa. Charo tinha 23 anos, 1 metro e quase 70 de altura, 60 quilos de peso, cabelos louros, olhos castanhos claros e era dançarino no salão Poeira Dourada. Charo Hughes, cansada e com fome, mas zangado bastante para andar às oito quadras até seu pequeno apartamento na esquina da Nona com Bridger. Charo Hughes, rumo à sua perdição. Numa distribuição, Diacon. Pânico e morte na cidade. Pânico e morte na cidade. Distraio. Nenhum sinal de consequente lividez também. Retirem a coberta do peito, por favor. Isto deve servir. É incrível. Comecem a trabalhar nos órgãos internos e vou telefonar para o promotor. E não falem a ninguém sobre isto. A ninguém. Eu entrei no caso dois dias depois. Me trouxeram de 97 milhas distante nas primeiras férias em dois anos e meio, porque a história era tão grande que mais ninguém poderia se encarregar, segundo nosso amável redator-chefe. Corre o boato de que no dia em que Albert Vincenzo nasceu, seu pai abandonou a cidade. A história pode ser apócrifa, mas eu acredito. O único ponto que me intriga é porque sua mãe não partiu também. Bom dia, pessoal. Versão Brasileira, Herbert Richard. Nós não achamos graça. Colchac, está no caso. Ouça, um crime de terceira classe, velho de dois dias e você. E eles ali? Eles têm outras missões. Você fica lindo quando se fizer. Fora. 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 Primeira parada, conselho municipal para falar com um dos meus espiões de mais confiança. Pelo menos costumava ser. Olá, Cole. Brian, pensei que tinha demitido por exercício ilegal. Eu pensei em ficar livre de você duas semanas. É, eu também. É sobre esse caso de Cheryl Hughes. Por que tem oficialmente indeterminada na causa morte? Porque não pergunta ao legista. Vamos, você é o meu espião. Ou então eu não fico mais calado quanto a todas as operações ilícitas que realizava em armários, hein? Ora, vamos, John. Me dê uma dica. Alguma coisa diferente na autópsia? Só sei que ela perdeu muito sangue. Que espião. Bem, eu sou apenas um pobre médico trabalhador que às vezes tem...